...com vocês, com vocês, Gabriel Guilherme! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E lá vem você, mexe, só vai a dizer Me deve reclamar, me importar E vai ser dor, pra que não eu Não pague na vida, só pega na amarela Você só consegue ser uma rodina, que não faria E só pega na amarela Você só consegue ser uma rodina, que não faria E deste invenção, que não faria Porque o seu preto é tu, velho E quer fazer pra mim, que não vai ser É que recorde, 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 recorde Recorde, 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 recorde E tá fora de... E aí, na minha tela de tabulação Corito, eu sou gentil Eu sei que sou embora, sempre é bom E tá fora de mim, e tem problema E aí, na minha tela de tabulação Corito, eu sou gentil E aí, na minha tela de tabulação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL